A aminofilina é um medicamento que combate o bronco, o espasmo e a falta de ar, associado a algumas doenças específicas. No vídeo de hoje você confere todas as indicações dessa substância logo depois da vinheta. Já curte esse vídeo e se você não é inscrito aqui no canal, a gente tá perdendo tempo. Se inscreve no canal, isso ajuda a gente e a vocês também. A aminofilina serve para tratar os sintomas da asma bronquicaguda, que também é utilizada no tratamento do broncoespasmo reversível associado à bronquite crônica e ao enfisema. O broncoespasmo é uma contração dos brônquios, por onde o ar passa para os pulmões. Essa contração vai dificultar a passagem do ar, podendo causar falta de ar, tontura, fraqueza, tosse, aquele chiado e dor leve no peito. Batimentos cardíacos acelerados, porque o coração tenta compensar. Dificuldade para falar e cianose, quando a pessoa fica azul. Aquela coloração azulada, pela falta de oxigenação adequada nos tecidos. A aminofilina age dilatando os brônquios e os vasos pulmonares, combatendo os sintomas do bronquospasmo. O tratamento pode ser feito com comprimidos ou com a aminofilina injetável e as doses devem ser prescritas pelo médico ou médica de acordo com a gravidade da doença a ser tratada. Esse tratamento pode ser promulgado, principalmente nos casos de uma asma bronquica crônica, o que melhora a qualidade de vida do paciente. Mas a aminofilina geralmente não é um medicamento de primeira escolha no tratamento da asma persistente moderada e na asma persistente grave, apenas quando outros tratamentos não conseguiram surgir efeito. Existem muitas dúvidas sobre a diferença entre a aminofilina e a teofilina. A verdade é que a aminofilina é um complexo da teofilina junto com a etilenodiamina. Quando a aminofilina é ingerida, a teofilina é liberada imediatamente no organismo e é ela que vai exercer o mecanismo de ação. Vamos lá, vou te dar algumas dicas que vão te ajudar a controlar os sintomas da asma. Você deve praticar exercícios físicos, manter uma alimentação balanceada, incluindo peixes, verduras, fibras, legumes, não fumar, evitar o contato com animais de estimação, manter um peso adequado para a sua altura e não permanecer em locais com muita poeira. Se você já tiver animais de estimação, gente, por favor, mantenha os seus pets, tá? É muito importante usar os medicamentos prescritos pelo médico para que essas medidas surtam efeito também. Procure sempre um profissional qualificado para cuidar de sua saúde. Continue aqui no Bula Simples com a gente. Tem mais sugestões de conteúdos aqui embaixo na descrição para você conferir. Até o próximo vídeo. Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica. Isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.